Chegando no nosso programa Raíssa Design, loja de fábrica, você vai comprar o sofá direto da fábrica e detalhe, tudo que você está vendo, pronta entrega, tem um estoque gigante, pronta entrega para você decorar sua casa aí nesse começo de ano, aproveita e despacham também para todo o Brasil e eles estão participando do nosso Botafora aqui, inclusive, além de sofá, tem também persianas persianas tem várias cores e modelos, sob medida, tá? A partir de R$ 129,00 um metro quadrado e vamos falar de sofá pronta entrega, despacham para todo o Brasil, olha esse sofá de canto aqui tem várias medidas, você vai encontrar uma super promoção nesse Botafora de R$ 4.900 por R$ 3.200,00 sofá de canto em 10 vezes sem juros, é inacreditável, pronta entrega tem uma outra opção também de sofá, vou mostrar o sofá fixo, pronta entrega a partir de 10 parcelas de R$ 59,90, já anota o endereço, aqui ó, na rua Ibitirama R$ 1015,00 na Vila Prudente, próximo aqui a padaria CEPAM, já anota o WhatsApp 9-6996-5572, gente, você vai comprar sofá direto da fábrica, tudo pronto entrega é que raísse a design em até 10 vezes sem juros, agora!